Olá amores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para começar um vlog e decidi começar assim, sentadinha, quietinha, porque senão nunca mais vos mostro os favoritos do mês de Fevereiro. Na semana passada fiz vários vídeos, era suposto mostrar um, depois era suposto mostrar um outro e acabou por passar a semana toda e não falei dos favoritos do mês de Fevereiro. E eu gosto muito de aconselhar coisas que funcionam comigo, gosto muito também de ver vídeos com este tema, por isso quero mostrar-vos aqui. Depois vamos ver o que é que acontece mais, talvez entretanto chegue uma caixa imensa de aproses e partilhe com vocês. Por isso tenho várias coisas para vos mostrar neste vídeo e espero que vocês gostem, que se inscrevam aqui no canal, que sigam as redes sociais, os links estão aí em baixo. E vamos então começar já com as obsessões para isto ficar gravado e para não saltar as obsessões do mês de Fevereiro. Eu quero começar por falar duas coisas de maquilhagem. Eu falei recentemente num vídeo de beleza que andava a usar muito novamente o corretor da MAC. Eu nem sei se mostrei num vídeo de beleza, de maquilhagem ou se foi num vídeo de obsessões do mês passado. Eu acho que não. Eu acho que não mostrei quando falei dos favoritos. Desconfio eu. Enfim, mas eu ando a usar novamente o corretor para longwear da MAC. Eu lembro-me que há pouco tempo alguma menina me perguntou se eu só usava este corretor. Eu não lembro, mas ela tocou no assunto deste corretor e disse que não, que usava o da Catrice, mas que ainda tinha este. E é muito engraçado. Quando nós falamos das coisas parece que tudo muda. É muito engraçado. Contem aí nos comentários se também vos acontece. Se vocês falam de uma coisa e ela, de certa forma, acaba por acontecer de forma diferente ou... Enfim, contem aí nos comentários se vocês percebem do que eu estou a falar porque eu não consigo descrever exatamente esta situação que é bem estranha. Mas o corretor da Catrice eu ainda tenho. Tenho outro por estriar e eu gosto muito desse corretor. Mas, de alguma forma, a minha pele deve ter mudado. Eu devo ter ficado com área dos olhos ligeiramente mais seca. Eu não sei, amor. A minha rotina de cuidado facial continua a mesma. Eu tenho gostado muito. A minha pele tem andado muito bem. Mas, por algum motivo, o corretor da Catrice não anda a durar tanto na minha pele como antigamente durava. Não anda... Não fica tão lisinho. Daqui a umas semanas eu volto a experimentar, claro. Porque eu tenho o corretor e ele é muito bom. Cobre muito bem. Por isso eu vou voltar a usá-lo daqui a umas semanas para ver como é que a minha pele se comporta com ele. E como é que ele se comporta novamente na minha pele. Mas, por enquanto, o que tem resultado melhor é o Prolongwear da MAC. A cobertura não é tão potente quanto o da Catrice. Mas eu sinto que cobre muito bem. Não preciso muito produto. É mais líquido um pouco. Ou seja, espalha-se mais rápido. E não acumula nas minhas linhas de expressão. A cor que eu uso é a WC20. Outra coisa que eu voltei a usar depois de muito tempo foi este verniz aqui da Essence. Vocês certamente que se lembram. Muitas de vocês devem usar também. E eu só encontro este top coat nos sites... Primor? Primor não. Maquiládia. Maquibiuri. Na verdade, que tem outro nome em Portugal. Então, o Maquibiuri vende este produto. E eu já mandei vir mais duas embalagens. Porque eu gosto muito, muito, muito deste produto. Ele realmente seca rápido. Dá espessura e corpo à unha. E brilha duradouro. E faz verniz durar muito. Eu já usei vários top coats de várias marcas que eu também gostei. Usei o da Andrea. De várias gamas da Andrea. E também gosto muito. E usei da L'Oreal. Também é bastante bom. Mas nada se compara com este daqui. Então, tinha mesmo de voltar a falar dele. Porque eu voltei a usar. Queria também falar um pouco sobre este pó da Rimmel London. Que é o Stay Matte. Que foi um pó que deu que falar num dos últimos vídeos. Eu vou deixar o vídeo aí embaixo. Porque eu estava a falar do pó. Que eu estava com estas manchas e não sei o quê. Muitos amores disseram que eu certamente tinha usado alguma coisa molhada aqui. E é verdade. Usei sim. Mas eu descobri que este pó costumava ficar assim com mais pessoas. Falando com uma amiga minha que só usa pincel seco no pó. Portanto, não é esse o motivo. Aliás, eu já tive outros pós. E também usava esponja úmida. E não ficava assim. Houve outros que eu também já vi assim. Mas este chama uma atenção porque ficou muito assim. Entendem? E ele cheira bem. Portanto, não está estragado. Acho eu. Para mim não está estragado porque ele tem uma consistência boa na outra parte do pó. E tem um cheiro bom. Por isso eu acho que ele não está estragado. E outra coisa que eu queria falar de pó. Por isso é que ele está aqui. É que ele é um pó ótimo. Tem sido para mim um pó ótimo para manter o corretor no lugar. Vocês estão a ver que o corretor não está acumulado. Não está seco demais. Então eu gostei bastante deste pó. Para isso. Então ele é uma obsessão. Para isso. Mas no resto do rosto. Assim no rosto todo. Eu não tenho gostado muito dele. Ele não segura muito a oleosidade. E olhem que o meu rosto nem é oleoso. Por isso eu não sei se estou a adorar o pó. Aliás, eu estou a adorar o pó na área dos olhos. E não estou a gostar assim muito dele no resto do rosto. Mas lá está. Gostos são gostos. E ele é uma obsessão para a área dos olhos. Digamos assim. Uma coisa que tem virado uma verdadeira obsessão para mim. É a powerbank da Prozys. Eu raramente saio de casa sem isto. Quando sei que vou ficar mais de duas horas fora de casa. Eu levo isto atrás de mim. É muito melhor do que levar o carregador. Porque podemos não encontrar uma tomada. Ou mesmo que encontremos. É um bocado chato. Às vezes estarmos num sítio público. Ou num café. E usar as tomadas sem pedir autorização. Ou mesmo que peçamos. Eu acho chato. Eu acho inconveniente. Mesmo em casa das pessoas. Mesmo que sejam nossos amigos. É desnecessário. Então tendo uma powerbank. Nós ligamos a nossa seninha da powerbank. A nossa powerbank. E carregamos o telemóvel. Esta powerbank é ótima. Dá para carregar o telemóvel. Tipo várias vezes. Ontem usei. Carrei-me o telemóvel totalmente. E só ficou tipo nos 85%. E nós carregando aqui no botão. Conseguimos ver a bateria que ele tem. 77%. Ontem carreguei o telemóvel mais de uma vez. E é muito fixe. Porque assim conseguimos sempre ter o controlo. Da bateria que a própria powerbank tem. E conforme ela vai carregando o telemóvel. Vai diminuindo lentamente. E nós vamos vendo a bateria que ela tem. E quantas vezes ainda dá. Para carregar o telemóvel. Além disso tem duas entradas USB. Portanto dá para carregar mais de um telemóvel. Ao mesmo tempo. Digam lá se isto não é. Mesmo, mesmo fixe. Para além disso tem o tamanho de um telemóvel. Olhem só. Powerbank, um telemóvel. Olhem só. Muito fixe. Muito fixe mesmo. Ando apaixonada pela minha powerbank. E ando sempre acarrada a ela. Vou deixar o link aí em baixo. Já sabem que tenho 10% de desconto. Nos produtos Prozies usando o código CARINA. Que é ótimo. Portos grátis em compras de acima de 20€. E podem pagar à cobrança. A minha última obsessão chegou no último dia do mês de Fevereiro. E vocês viram no vídeo de compras. Óbvio que eu tinha de falar do perfume da Bulgari. Que eu comprei no site Notino. Eu já desde que tinha cheirado na perfumaria. Que andava a desejar e a sonhar com ele. E ele é incrível. Eu adoro. Falei muito, muito dele no vídeo de compras perfumadas. No vídeo de compras. Portanto eu não vou estar aqui a alongar-me sobre o perfume. Vocês lá conseguem perceber um bocadinho mais sobre ele. Sobre o outro perfume que eu comprei. Que é da Hugo Boss. Então vejam esse vídeo para falarmos um pouquinho sobre perfume. Sobre compras, sobre produtos. Vai ser um vídeo que vocês vão gostar de ver. Caso não tenham visto. E eu tinha mesmo de falar deste perfume da Bulgari. Que é mesmo fixe. E depois voltei a ver o site da Notino. Só para fazer aqui uma ressalva. Voltei a visitar o site da Notino. E realmente, tal como eu disse no vídeo. A fruta que este perfume tem é Romain. Deve ter outras também. Mas eu lembro-me que bati a seta aquilo que eu disse no vídeo. Com aquilo que eu vi no site. Ok? E é isso, amor. Estas foram as 5 obsessões do mês de Fevereiro. Vamos então abrir a caixa da Prósias. Não vamos esperar mais. Porque a caixa é imensa. O ano passado... O ano passado não. O mês passado abri a caixa com o Fernando. Eu vou deixar aí na descrição o vídeo. Ficou muito divertido. E agora eu vou abrir aqui sozinha. Na minha sala. Trouxe-vos aqui para um sítio mais clean. E tem aqui algumas coisas diferentes. Outras, nem por isso. E a verdade é que o site, como vocês sabem. Lança coisas todos os meses. Se não sabem, passam a saber. E vocês podem ir a cada secção. A cada categoria. E ver as novidades diretamente. Para saber exatamente as novidades que estão a sair sempre. E então eu mandei algumas coisas novas. E outras coisas que não são tão novas assim. Mas que eu nunca tinha experimentado. E que vamos experimentar juntas. Amor. A sério. Desta vez, não me fiz de rodada. E voltei a abastecer o meu estoque de chips. Desta vez, já estavam disponíveis as barbecue. Que estavam esgotadas o mês passado. Porque realmente são deliciosas. Então mandei vir muitos, mas mesmo muitos pacotes de chips. Que é uma coisa que eu adoro. Além disso, estas chips zero. São feitas com tapioca. E soja. E outras coisas bem interessantes. O que faz com que este produto tenha menos gordura saturada. E mais proteína. Então é bem interessante. Para quem gosta de batatas fritas. E quer assim um snack. Para roer. Isto é ser ideal. Então mandei vir muitos pacotes. Acho que mandei vir 12. 10 ou 12 de barbecue. E 8 ou 10 de queijo e cebola. Assim é que é. Então, muitos pacotes. Muitos, muitos pacotes de chips. Que devem estar por aqui perdidos mais alguns. Pacotes, exato. Estão aqui mais alguns pacotes. Outra coisa que eu mandei vir. Já não mandava vir há muito tempo. É a manteiga de amendoim. Depois de ter experimentado durante os últimos meses. Várias manteigas de amendoim. Com vários sabores. Várias misturas. Eu descobri que a minha cena favorita. É a manteiga de amendoim. Pura. Cremosa. E só com amendoim. É a minha favorita. Então mandei vir duas embalagens. Destas de meio quilo. De manteiga de amendoim. Cremosa. Normal. 100% amendoim. É a minha favorita. Depois de ter experimentado todas mais do que uma vez. Cheguei a gostar muito da de chocolate. E é realmente muito boa. A de caramel também é uma delícia. Mas tem mais misturas. Não é um produto tão limpo quanto este. Porque é 100% amendoim. E o sabor é bom. Mas misturado com panquecas. Nem faz assim tanta diferença. Entendem? Então acho que esta é a melhor. Pelo menos é que eu mais gosto. Mais duas embalagens então. Ah! Outra coisa que eu mandei vir. O Fernando experimentou o mês passado. Caso vocês tenham visto esse vídeo. Vários molhos. Eu decidi mandar vir este aqui. Para experimentar. Que é o de mel e mostarda. Amores. Eu não gosto assim muito de mel. Mas como tem a cena da mostarda. Talvez fique bem. Talvez fique assim uma mostarda adocicada. Adocicada. Eu quero experimentar. Para ver como é. Os molhos da Prozis são extremamente saborosos. Mas são menos espessos do que os molhos convencionais. Por isso. Fiquei ciente disso. Olha e disse que são zero. Não é? Então. São um bocadinho diferentes. Menos calóricos. Mais. Mandei vir. Dois muffins. De. Que? São normais. São muffins. Mas estes são sem glúten. Para tomar um cafezinho. No fim de semana. Uma coisa diferente. Amores. Os produtos da Prozis. Não é só para quem faz ginásio. Também há produtos que não são extremamente saudáveis. Ou só proteicos. Ou com whey. Nada disso. Há produtos simplesmente para quem quer variar. Ter coisas diferentes para comer. E saudáveis ou não. Ok? Então. Os muffins. É. Por exemplo. Ai que giro. A embalagem. Os muffins são um exemplo disso. Olha que fofinha a embalagem. Abre-se assim. E os muffins. Vêm embalados. Por isso há mesmo muita coisa lá no site. Muita coisa. Amores. Muita. E algumas destas coisas aqui são para o Fernando. Também. Porque. Ele adora. Por exemplo. Estas bolachas aqui. Ele adora. Mandei vir várias para ele. São umas bolachas. Quase. Totalmente feitas com soro de leite. Proteína de leite. Então elas sabem muito. Leite e chocolate branco. É bom. Eu também gosto. É só que se eu comer uma inteira. Fica assim um bocadinho enjoada. Porque ela é extremamente doce. Mas eu adoro. Porque ele é super goloso. Então. Isto. Há coisas para todos os outros. Amores. Isto é tudo para ele. Vou pôr aqui do lado. Descobri também que havia lá pão com pepitas de chocolate. Amores. A sério. Pão com pepitas de chocolate. Sério. Isto. Mandei vir dois. Um para mim e outro para o Fernando. Para eu experimentar. Vários de vocês disseram que comprava um pão lá. E congelava. E que ficava bom. Por isso. Eu vou experimentar fazer isso. Então pedi vários pães. Porque era uma coisa que eu não fazia. Assim. Não pedia muitos pães. Porque a validade não é muito prolongada. A validade acaba rápido. O pão não é propriamente fresco. Mas também não é daqueles que têm validade por um mês. Então. Pronto. Se vocês acham que fica bom congelado. Eu vou fazer o que vocês tanto sugeriram no último vídeo de Open Box. Então. Mandei vir um pão para mim. Não. Isto é para o Fernando. Este é para mim. Mais um pão multicereais. Multigrão. Eu adoro. É o meu favorito. De todos os que eu experimentei. Até agora. Por exemplo. Não é? Então mandei vir dois para mim. Um para congelar. Outro para começar a comer. E outro para o Fernando também. E mandei vir também vários destes aqui. Olhem só. Que são os Bagel. Muito fixe. Também são multigrão. São assim. Parecem uns donuts. Mas já é pão. Entendem? Mesmo giro. Isto individual é ótimo para levar para algum lado. Vamos ver a comer em casa. Claro não é? Aqui perdidos mais umas bolachinhas do Fernando. E perdidos aqui também mais uns pacotes de batatas fritas. Ah! Mandei vir barras energéticas para ele. Ele adora levar isto para o trabalho. É muito prático. Então mandei vir mais umas barras energéticas. São mesmo fixas. Olha só. E eu mandei vir muitas destas coisas com o programa de pontos. E agora os pontos. Acho que funcionam de uma forma um bocadinho diferente. Se nós fizermos uma compra. Podemos usar os pontos dessa compra imediatamente. Logo. Ou seja. Não precisamos finalizar a compra. E na próxima compra. Com os pontos acumulados. Mandar vir coisas pelos pontos. Nada disso. Nós quando estamos a finalizar uma compra. Acumulamos logo aqueles pontos. E podemos logo usar esses pontos. Nesse mesmo pedido. Então isso é muito fixe. E vocês podem então. ter pontos fazendo revisão dos produtos que compram e que usam. Partilhando as vossas compras no Facebook. Podem também acumular pontos simplesmente comprando. Por isso é mesmo interessante. Eu mandei vir muita coisa. Então através dos pontos. Olhem só. Muitas barras. Todas para o Fernando. Ah e alguns chocolates amores. Olhem só. Estes chocolates são riginhos. Eu já andava muito curiosa para experimentar estes chocolates. Aqui da Prozis. Olhem só. Zero break. Estão assim. Ó. Têm há de serem super docinhos. Porque aqueles dias do mês. Em que uma pessoa quer uma coisa que não me presta. Mas menos. Pior. Um pouquinho. É isto. O ideal. Mandei vir também estes chocolates. Estes chocolates aqui. Olhem só. Que são zero. Mas são com bocadinhos de cereais. Arroz trufado. Acho que é assim que se chama. Então é a chocolate de leite. E vem assim em umas embalagens muito pequeninas. Que é ótimo. Para uma pessoa se limitar a embalagem. Não é? Mandei vir quatro destes para mim. Também para aquela altura do mês. Para uma pessoa se portar mal. Sem se sentir com a consciência tão pesada. E para o Fernando também. Mandei vir uns brownies. Ele é bem guloso. Como já deu para perceber. E então mandei vir uns brownies para ele. Como se eu não fosse gulosa. Nem sei porquê que estou a dizer isto. Há uma coisa que o Fernando quis. E que eu quero mesmo saber se ele gosta. Se ele gostar. Eu vou mandar vir para mim também. Que é. Olhem só para isto. Que linda. Ai que linda. Embalagem. Super dura. É uma escova elétrica da Proz. Olhem que elegante. Mesmo gira. Muito bonita. Diz aqui que é ultrassónica. E é uma escova de dedos. A dele é preta. Se ele gostar. Eu mando vir uma para mim. Em branco. E eu mandei vir. Logo com várias recargas. Se sai mais barato. Mandar vir logo a escova com as recargas. Vocês encontram lá. Estas coisas eletrónicas. Isto. A powerbank. Que eu também mostrei. Através da parte de eletrónicos. Mesmo lá do site. Então. Muito bom isto. Acho que vai gostar. Espero que eu goste. Porque eu também quero uma para mim. O que é isto? Tão grande. Amor. Está aqui uma cena branca. Que eu não sei o que é. Enorme. Eu já vos vou mostrar. Eu vou ver também. Porque eu não me lembro o que é. Mas. Mandei vir outra vez. Vários shakes. Zero para o Fernando. Desta vez. Mandei vir duas embalagens completas. Ai. Eu gosto. Será que eu exagerei um pouquinho este pedido? Meu Deus do céu. Tanta coisa. Então. 8 mais 8. 16. Ele gosta. Muito. Muito. No mês passado. Eu mandei vir alguns para ele. Como vocês também viram. Se viram o vídeo passado. De open box. E ele disse que andava a tentar fazê-las render até ao fim do mês. Mas era complicado. Porque eram só 10 embalagens. Se não me engano. Outra coisa. Que ele também quis experimentar. Ele já experimentou a massa. Não sei se já experimentou a massa. Mas ele queria também o esparguete. Então eu mandei vir o esparguete também. Para ele juntar à sua massa. Que já tem. Eu já gosto. E tenho várias embalagens ali. Até devo fazer para o meu almoço. Não sei se vocês vão ver isso no vlog anterior. Ou no vlog que vem a seguir este vídeo. Depois. Daqui a uns dias. Mas. Eu vou comer hoje ao almoço. Esparguete da Prozis. Muito bom. Uma coisa recentemente lançada pelo site Prozis. São estes comprimidos. Digamos assim. Estes suplementos mastigáveis. Que juntam. A cena de ser agradável. De mastigar. De comer. Um sabor agradável. Com o facto de ajudar o nosso organismo de alguma forma. Existe para várias coisas. Existe para estimular a energia do nosso corpo. Para ajudar os nossos ossos. Para reforçar o sistema imunitário. E eu pedi este aqui. A cartelinha mais pequena. Só mesmo para experimentar. Que é o GLEAR. Que diz que tem cologênio. Ácido hialurónico. Vitamina C. E então. Tem uma série de ingredientes. Que vão emboluzar. Digamos assim. O nosso corpo de fora. De dentro para fora. Aliás. De dentro para fora. Então. Eu achei bem interessante. E quero experimentar. Uma coisa. Que eu não sabia. Que o site Prozis tinha. Fiquei tão contente. Quando soube. Porque era uma coisa. Que eu costumava consumir imenso. E que eu não encontro facilmente. Perto de mim. E então. Pelo site Prozis. É muito prático. Eu entrei-lhe em casa. Em 24, 48 horas. É sério. É tão prático. E eu fiquei muito contente. Por achar. Eu não sabia que tinha. Nem sério. Há quanto tempo tem. Se calhar já tem há muito tempo. E eu não sabia. Claras de ovo. É ótimo para misturar. Com o ovo matinal. De manhã. Para dar um pouco mais. De volume e corpo ao ovo. Sem ter de usar dois ovos. Porque. Enfim. Nem sempre é necessário. Não é? E então. Aqui. Meio. Aqui. Lugo. Praticamente. Praticamente não. Diz aqui. 500 gramas. De claras de ovo. E a garrafa é super fofinha. Olha só que gira. Muito giro. Muito fixe. Outra coisa que eu mandei vir. Vocês estão fartas de ver. Muesli. Nem vale a pena falar deste Muesli. É o melhor Muesli que existe. É o melhor. E mandei vir. Três. Embalagens. Mandei vir. Esta. Esta. E. Esta. Ai. É sério. Além disso. A minha mãe. Como me vê comer muitas vezes isto. Também gosta de experimentar. Também gosta bastante de comer. E dá para. Olhem só. Para bolos. Batidos. Iogurte. Hum. Que delícia. Mais. Mais. Muffins. Desta vez. Eu mandei vir de. Como é que isto se chama? Esquate negro. Também é. Não. Ah. Esquate negro. Sim. Esquate negro. E laranja. Olhem só que linda. A embalagem. Destes muffins. Mandei vir. Duas embalagens. Estas aqui são. Ah. São diferentes. Pensava que eram iguais. Mandei vir de. De caramelo e chocolate. E mandei vir de. Laranja. E chocolate negro. Há muitos muffins lá no site. Alguns deles sem glúten. Não são coisas extremamente saudáveis. Estes muffins. O que é que uma pessoa quer? Variedade. Quer variar. No que toca alimentação. Pelo menos fale comigo. Mandei vir também uma embalagem de chocolate butter. Isto é para o Fernando. Mandei vir para ele provar. Porque eu já tenho uma embalagem. E eu gosto bastante. E é então chocolate para barrar. Ai amores. O que é isto? Eu não mando o que é isto. Isto não é nada. Tem aqui coisas dentro. O que é isto? Mais batatas fritas. Não acredito. Não acredito que eu mandei vir uma caixa cheia de batatas. Amores. Bem parecia que as batatas que eu mandei vir. que estão aqui em um monte. Eram muitas. Mas não eram todas as que mandei vir. Porque eu mandei vir mesmo muitas. Não acredito nisto. Foi uma caixa cheia. Diz aqui barbecue chips. Eu estava a ficar admirada. Não lembrava nada disto. Uma caixa branca. Que lindo. Ai acho que exagerei. Mandei vir tantos pacotes. Ai amor. São tão boas. E já estão ali muitos pacotes. Como vocês viram no início. Foi a primeira coisa que eu tirei da caixa. Sério. Quem é que abusou. Nas chips que mandou vir. Ai adoro. Ai vai para aqui para o monte. E a última coisa que eu vim aqui para mostrar. São umas leggings. Ai são tão lindas estas leggings. Vamos ver ao vídeo. Ver se são iguais às do site. Eu vou deixar claro. O link de tudo aí em baixo na descrição. Ai que macias. Que lindas leggings. Elas são azul escuras. Mas muito escuras mesmo. Que lindas. E eu já gosto muito deste tecido. É igual. O tecido é bastante parecido com as minhas rosa. Mas eu queria umas que fossem assim. Mais escuras. Do mesmo tecido. Mas mais escuras. E olhem. Que lindíssimas. Lindas. Lindas. E elas são meio esmatizadas. Fazem igual contra a ganga. Mas não são de ganga. Óbvio. Mas faz lembrar. Ai que giras e elásticas. Adoro. Adoro. E a parte da cintura tem um tecido duplo. Olhem só. A parte da cintura tem um tecido duplo. E canelado. Que faz com que comprime bem a parte da barriga. O estômago. Fico tudo ali bem aconchegado. E são lindíssimas. Lindíssimas. Muito bonitas mesmo. Muito contente com elas. Já tirei tudo na caixa. Olhem só para o tamanho desta caixa. Ai meu Deus. Estava cheia de coisas. Cheia. 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 Mas tal como eu disse. No vídeo de obsessões. Na parte em que mostrei as obsessões. Ui. Tanta tralha. Aqui a minha volta. Vocês têm 10% de desconto nas vossas compras no site Prozis. Usando o código CARINA. E vocês também têm portos grátis em compras superiores a 20€. Podem pagar à cobrança caso não queiram. Nem saibam pagar via internet. Portanto. É tudo muito facilitado. Através do site. E por além disso. Têm imensas promoções sempre a decorrer no site. Às vezes uma pessoa compra uns produtos. E vêm outros de graça. Acumula pontos. Pode pedir mais produtos ainda. Há sempre formas de experimentar coisas do site Prozis. De forma super económica e prática. As coisas são entregues muito rápido. Acho que vou ficar por aqui. Porque o vídeo ficou gigante. A mostrar as coisas da Prozis. A mostrar as obsessões do mês. Já falei muito. Já falei demais. Mas espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo vai ser um vlog. Portanto. Subscrevam para não perder nada. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Cliquem aí embaixo no botão. Para vocês não parterem mesmo a dinha. E sigam o Instagram. Que não se vão arrepender. Sabem sempre. Quando há vídeo novo. Através do Instagram também. E podem sempre ver um bocadinho. Como é o meu dia. Quando não estou a gravar. Ok? E é isso amores. Um beijo enorme. E até ao próximo vídeo.